O que acontece? Muitas vezes nós temos um transtorno mental, se é depressão ou ansiedade, nós precisamos de medicação e a gente precisa parar com o estigma de que medicação é ruim. Muita gente deixa o transtorno de ansiedade se instalar de tal forma extremamente grave por preconceito com medicação e com terapia e não conseguiu fazer isso antes. Ou seja, se você consegue estar atento a tudo que está acontecendo com o seu corpo, você consegue ver que você está fazendo tudo o que você tem que fazer, está tudo certo. Mas mesmo assim, esse transtorno veio. Vou precisar de terapia, vou precisar de medicação. Eu mesma tive depressão há 20 anos, faz 20 anos que pelo menos uma vez por ano eu vou psiquiatra. Ok, fazer o check-up. A gente não faz check-up de sangue, eu faço check-up com psiquiatra. Eu tenho que checar que, olha, ok, tive depressão há 20 anos, mas eu checo. Muitos têm muito estigma e não querem lidar com isso. Mas tem no outro lado, tem gente que faz o uso da medicação exagerado. E é a mesma coisa para quem, por exemplo, não quer fazer uma dieta que precisa fazer para o estômago, mas faz uso do omeprazol por meses. O que está fazendo? Está, na verdade, estragando o seu estômago, porque a preguiça ou a falta de vontade de fazer a dieta, porque eu quero continuar comendo o que eu quero, sendo que só a dieta adiantaria, usa uma medicação que, a longo prazo, vai atrapalhar demais o funcionamento do estômago. É a mesma coisa para medicações da mente. Usar a medicação como uma amuleta, sendo que você pode ter outros mecanismos para lidar com aquilo, também não é saudável, o que não faz sentido. Muitas pessoas começam a utilizar, por exemplo, medicação para dormir e acham que está tudo bem. Muitas delas são os bens do diazepílicos que vão te levar a ficar dependente. Uma vez dependente, é muito mais difícil de largar aquilo. Esses são os usos inadequados e desnecessários das medicações.